Música Bora lá? Trocamos de lado, porque eu sou o Everaldo Canuto, ele é o Francisco Omar. Alguns... Não, agora não é nem mais meses, há um ano e... Um ano e meio atrás, mais ou menos, eu trabalhava numa empresa, a gente não vai fazer propaganda dela, porque eu já não estou mais trabalhando lá, ele ainda está, mas a empresa não patrocinou sua vinda, então. E surgiu alguns desafios de dar data lá. Basicamente, as coisas eram muito difíceis, as pessoas não conseguiam evoluir com o que precisava ser feito, e tudo dava problema o tempo inteiro. A ideia é a gente falar um pouquinho de o que foi feito, como nós resolvemos alguns problemas, e mostrar para vocês uma solução um pouquinho mais interessante. Primeiro, para deixar todo mundo alinhado, definir o que é data analytics, normalmente a gente só fala data aqui, mas, resumindo bem, é basicamente pegar dados e transformar. Na prática, o que a gente faz é pegar dados de diferentes fontes na empresa, centralizar num único lugar onde as pessoas usam alguma ferramenta para tirar relatórios e fazer algumas análises. Você podia ficar clicando aqui, não é? Mas, antes, eu queria falar uma coisa... Nossa, está um pouco fora o esquadro em cima. Agora sim. Esse Viewer Discretion Advised é que eu estou acostumado a ver várias apresentações por aí, tem uma coisa, acho que o Omar deve concordar comigo, todo mundo que vê alguma solução para algum problema olha aquilo e fala putz, vou usar isso para tudo o que eu fizer daqui para frente. Mas é assim, tudo. O cara fala, achei aquilo legal. Tudo o que ele faz dali para frente, ele usa a mesma solução. Então, assim, soluções acho que têm que ser vistas com um pouquinho mais de critério, um pouco mais de cuidado e assim. O nosso cenário, o cenário que a gente vai apresentar aqui, ele é um cenário em que a solução se enquadrou bem e vários dos elementos que nós usamos podem ser úteis para vocês também. Mas vocês não vão usar para tudo o que vocês vão fazer na vida de vocês, até porque eu sei que todos vocês sonham com uma bala de prata, que é aquela que mata vampiro, mata lobisomem, mata pessoas, mata animais e mata zumbi também. Mas, assim, não existe bala de prata para cada solução. E eu vejo muito isso, com muita frequência, é uma coisa que me incomoda bastante. Eu vou trabalhar em lugares que as pessoas acabam fazendo coisas bem estranhas. Eu quero fazer uma brincadeira aqui. Acho que todo mundo aqui trabalha com postgres, certo? Tem alguém aqui que não usa postgres? Todo mundo aqui sabe o tamanho das bases de dados de vocês? Todo mundo sabe. Quem aqui tem bases de dados até 100 gigas? Não, já tem uns. De 100 a 200 gigas? Quem tem bases de pelo menos 1 tera? Está legal. E quem tem bases acima de 10 teras? Nem preciso chegar nos 50, não é? Tem alguém que tem base acima de 10 teras aí? Por que eu estou perguntando isso? É muito interessante que, quando a gente vai falar de data science, as soluções que a gente vê por aí, e como estou vendo todo mundo aqui, essa foto do Galvão aqui, antes de eu assumir o departamento de data dessa empresa que nós trabalhávamos, aliás, ele trabalha ainda, tinha um cara que era o tech lead de data, alguma coisa assim. E o nome dele era o mesmo do cara que está nessa foto aí. O primeiro nome. Não vou falar o sobrenome, senão fica complicado para o cara. E ele veio com um monte de ferramentas. Mas sabe aquelas coisas? Usava, sei lá, cinco coisas da AWS, mais um monte de ferramentas, uma série de ferramentas, que são algumas que a gente vai falar aqui. E, diante daquilo tudo que ele estava apresentando, que era o que ele queria fazer para a data, eu fiz uma pergunta. Cara, você sabe o tamanho da nossa base de dados de produção? Ele era o tech lead de data, o responsável pela área de data da empresa. E a resposta dele foi, sei lá, uns 40 teras? Aí eu peguei e falei, nosso banco de dados de produção, o maior deles, tem 70 gigas. Tinha 70 gigas mesmo. E as ferramentas de big data, a maior parte das ferramentas que vocês veem aí, ferramentas mais complexas, elas são feitas para tratar de problemas de quando você tem 30, 40, 50 teras, que são coisas que não dá para você, sei lá, 10 teras, coisas que não dá para você gerenciar com um banco de dados tradicional. são ferramentas para trabalhar em uma outra escala. E daí que vem essa sopinha de letras aí que vocês estão vendo. Na verdade, o cara queria usar tudo o que vocês estão vendo aqui para resolver o problema de data da empresa. E, no fim, o que a gente tinha lá era, pelo menos, acho que só, no fim da história, só não usou o Hadoop e o Snowflake. O resto, tudo, o cara usava. Então, assim, é Cassandra, o Iemar, a Spark, o Airflow, tudo bem, porque o Airflow não tem muito, a AWS Glue, um monte dessas coisas, assim, né? Olha, está tirando foto. Também estão gravando, né? Que diferença faz? Mas usavam todo tipo de coisa que vocês podem imaginar. E a gente trocou. Bom, depois ele saiu, né? E aí eu apresentei um dia, chegou o CEO da empresa, me chamou. E, cara, por que nada funciona ali? Porque dava problemas, ficava dois, três dias em que as coisas não rodavam, parava degues no meio. Enfim, tinha todo tipo de problema. E aí eu vim com uma... O pessoal gostava lá de rasgar dinheiro. Basicamente, o que o primeiro pessoal começou a fazer lá foi isso. Eles usavam Postgres, com umas REST APIs, o Iemar, o Glue, o Spark, o Redshift, usava a WSBat, aí jogava para uns buckets S3 no formato parquet e analisavam com o Athena, usando o Mode para acessar o Athena, o Tableau para acessar via Athena e o Redshift para acessar via Athena. Era, assim, um negócio absurdo. O problema desse slide que vocês estão vendo aqui é que a maioria das empresas segue esse caminho. Ou tem alguém aqui que vai falar que não. Porque todos os tutoriais que o pessoal faz por aí é usando essas ferramentas. A pergunta é, a gente precisa disso tudo? O Omar vai mostrar detalhes mais, mas a solução que eu trouxe para a empresa foi essa. O Airflow teve que manter porque ele, basicamente, todo mundo aqui conhece o Airflow? Só para a gente entender, o Airflow é uma ferramenta que foi feita, acho que pelo AirBNB, era isso? E ele é, basicamente, um agendador de tarefas em que você escreve DEGs, que são as suas execuções, as suas tarefas, as suas unidades de execuções, e você escreve elas e você agenda horários para serem executados e ele mantém um controle gráfico e uma série de informações sobre as execuções. É um task manager muito, muito melhorado. Apesar de eu achar ele meio feinho a interface, mas ainda não apareceram ferramentas melhores do que ele. Eu gosto de uma chamada, eu nem coloquei, mas eu estou usando um negócio agora chamado N8N. N8N. Ao invés de você escrever código, você liga as caixinhas, fala para fazer alguma coisa, e eu fiz, inclusive, usando o mesmo esquema daqui. O Postgres, todo mundo conhece, e o Redash, para quem não conhece, é assim, se você está acostumado a usar molde, tablô, todas essas ferramentas que são caras, tem gente que até usa o Grafana também para fazer os gráficos, o Redash é uma ferramenta open source, gratuita, é super bonitinho, você consegue fazer os mesmos gráficos. A única coisa que ele não tem e que algumas pessoas sentem falta é que ele não exporta para PDF para você fazer relatório. Muita gente gosta de agendar para exportar para PDF o relatório e mandar para alguns grupos de Slack ou e-mail, esse tipo de coisa. Isso ele não tem. Mas você consegue fazer qualquer consulta e qualquer tipo de gráfico nele. E foi mais ou menos isso que a gente fez e eu vou deixar o Omar contar um pouquinho mais sobre como é que nós implementamos isso e por que foi possível tirar tanta tranqueira e resolver tudo basicamente só com o Postgres e usar, obviamente, que a gente não podia se livrar da ferramenta de visualização, que é o Redash e o Airflow para agendar as tarefas. Bom, gente, aqui um resuminho do que pode ser feito com o FDW. Acho que a maioria conhece aqui o FDW, o Foreign Data Wrapper. Qual é a ideia do FDW? Isso veio do padrão, do padrão... Todo mundo conhece o FDW aqui? Não, é isso. Nossa, melhor, então. Então, isso veio do padrão e o Postgres conseguiu implementar isso de uma forma muito bacana. Esse padrão permite que você consiga acessar dados externos ao Postgres, como se fosse uma tabela Postgres, como se fosse uma tabela normal como você tem. Então, aqui temos os exemplos do Oracle, do MySQL, do SQL Server, do MongoDB, ou seja, eu estou dentro de um banco relacional pegando dados de um banco no SQL. E você tem o Rapper para zilhões de coisas, para Twitter, para Facebook, para CSV, inclusive. Temos outras opções no ambiente da AWS, você tem a opção de usar uma extensão chamada AWS S3, que permite que você, ele disponibiliza funções que permitem que você carregue diretamente de um S3 para dentro do Postgres, de uma tabela. Então, isso é muito bacana. Ainda mais, você tentando montar isso aqui, montar assim, você pode, tínhamos o Athena no nosso quadro. Então, tiramos boa parte do uso do Athena e do S3, porque o S3 só está lá temporário. chega arquivo, carrega, está na tabela lá e vida que segue. Então, não preciso ficar armazenando aquilo ali para acessar pelo Athena. Então, tem todo, houve uma série de vantagens em relação a isso. Não tem ninguém da AWS aqui, a gente pode meter o pau no Athena. Pode sentar o sarrafo? Pode. Pode? Tem algum fã do Athena aí? A situação que a gente, assim, que eu encontrei, todos, praticamente 100% dos processos operacionais eram utilizados baseados no Athena ou Athena, como queiram, e S3. Existiam processos, o Airflow disparava processos no Spark, que pegava dados de tudo quanto é lugar, jogava aqui no formato parque. Na realidade, usava a Hadoop. Calma. Usava também a AWS Bet e Redshift antes de você chegar, porque eu já tinha removido. E usava o AWS Glue e o Yemar. Mas, quando você chegou, ainda usava Yemar, Spark e AWS Bet ainda. E o Glue por baixo dos panos, que ele é que faz o catálogo, gerencia o catálogo de dados do S3. Então, o que é que acontece? Se vocês não conhecem essas ferramentas todas e vocês não sabem o que elas fazem, ainda bem. É melhor que vocês não saibam mesmo. Porque, sério, todo lugar que eu vou, eles usam tudo isso para fazer data e não faz o menor sentido para mim. E tem empresas que usam até mais do que isso. Sim. Então, tudo era baseado no S3, nessa casadinha aqui, nesse trio aqui, S3, Parquet e Atina. para nossa sorte, o pessoal não sabia que podíamos pegar, configurar um data source no Atina para acessar um banco de dados relacional e fazer um cruzamento com os arquivos de Parquet. Porque, senão, na nossa conta, seria infinitamente maior. Não, eles faziam isso. Faziam? É uma das reduções de custos. É que, só para vocês entenderem, eu trabalhei alguns meses e depois o Omar entrou na empresa e deu o segmento no projeto. Antes de você entrar, a galera fazia justamente isso, usava os relatórios do molde, ao invés de serem tirados de um banco relacional ou um dataware, não existia dataware. O nosso dataware era uma série de arquivos Parquet dentro de um S3 acessado pelo Atina. Só para vocês entenderem o problema do Atina, você paga por consulta que você faz. Por consulta e pelo tamanho do scan que ele faz nos seus dados. Então, assim, você pode fazer com CSV ou com o formato Parquet, que é um formato de arquivo. Porque o CSV, o que você tem? Linha por linha dos registros. O formato Parquet, você tem coluna por coluna. Então, não sei se vocês viram a palestra do... Como é o nome daquele cara que estava falando daquela extensão por... Do Wehmer. O cara do Wehmer. Ele estava falando justamente de uma solução que faz a consulta por coluna e não por linha. Porque, imagina só, você fazer scan de dados de várias colunas, sendo que você só precisa da primeira e da segunda, você vai pagar por esses megabytes. no Atena, você paga por cada byte que você lê na sua base. Então, assim, além disso, fica uma fortuna. Por quê? Cada consulta que você faz, você paga. E lá a gente tinha um outro problema. Porque o normal é você fazer uma consulta, salvar o resultado dessa consulta e depois ficar só olhando ela para pagar a sua transferência. Lá, não. Todas as vezes, a gente executava outra consulta. e, como se já não fosse suficiente pagar de novo, eles queriam pagar mais ainda porque a consulta ficava armazenada num bucket S3, que normalmente você coloca para ele fazer um recycle, que é ficar pagando o que é mais antigo, mas lá não apagava, não. E aumentando para pagar também o storage. Como é que você acha que deu para reduzir o custo para um terço do valor que era? Foi por causa disso. Mas, sim, usavam até isso. É que você chegou... Já tinha matado. É que, quando eu cheguei lá, era só mato. Mais ou menos assim. Então, gente, estamos falando aqui de custos, custos altos, não é, baixos, de complexidade em toda a solução para forças de dados. E, assim, não tinha critério para algumas coisas. Qualquer coisa, o pessoal lá criava um processo no Spark, às vezes, tinha notebooks envolvidos nesse processo. O cluster EMR, tínhamos cluster EMR lá de seis máquinas. Dessas seis, quatro tinham 16 gigas. Processos que duravam quatro horas. Isso tudo dentro dessa arquitetura aqui. Então, toda madrugada tinha esse processo. Esse processo de quatro horas, volta e meia, dava problema. Como eu sempre acordei cedo, às vezes, eu ligava o notebook, olhava lá, tinha um processo parado. Volta e meia ou volta e sempre? É, tá. Eu passei uns dois, três meses nesse dia e até consegui matar. Então, eu ia lá e sabia que estava parado. Aí, você olhava lá, eu ia procurar os logs, ia tentar investigar porque tinham notebooks gigantes lá para fazer tudo e eu, pô, isso aqui não pode continuar. Você sabe o que é notebook, não é? Python notebook? É, notebook Python. Júpiter e tal. Então... Ah, esquecemos de... Ainda tinha mais isso aí no meio, o Júpiter. Ele está aí no bolo, aí esquecemos mesmo. E tem mais uma... Por incrível que pareça, não é só isso que a gente está colocando aqui. Parece que é exagerado, mas tinha muito... Eu não conseguia entender. Eu olhava para aquilo e falava... Um dia, o CEO da empresa me perguntou por que só fica dando problema nisso? E por que deita só dá problema? E a minha vontade... Eu não respondi, mas a minha vontade era de falar com aquela quantidade de coisas que eles usam lá. É impossível que alguém consiga resolver qualquer problema. E tinha muito mais coisa do que vocês estão vendo aqui agora. Parando para pensar, tinha muitas outras coisas menos relevantes, mas que estavam sendo usadas também. e não me perguntem sobre documentação. O que é isso? Então, para saber como funcionavam as coisas, você tinha que sair depurando tudo, todos os processos. E depurar coisas do IMA é um porre. Não passem por isso. Não desejem isso para o seu inimigo. Então, esse era o nosso processo. Tudo era baseado em uma atina. E, assim, para mim, é uma coisa bem desvirtuando até a ferramenta. Ela não é ruim. O problema não é ela. não é a forma que a AWS cobra do uso dela. Mas ela estava sendo usada para uma finalidade que não era dela. A finalidade dela é termos dados heterogêneos. Podemos fazer análises com um parceiro mandou um CSV, outro, um banco, mandou um parqueiro. Eu consegui fazer um cruzamento com o banco de dados. Mas isso é uma coisa que não é para você fazer todo santo dia. Então, não é um processo diário. Isso é um processo... Todo santo minuto. às vezes, algumas... Tinha processos aí que rodavam de minuto em minuto. Atena não é para você usar como banco de dados. Definitivamente, não. Eu sei que você olha e fala mas que legal, nem preciso de banco de dados. Para quem não conhece o Atena, você vai lá, escreve um SQL que faz uma consulta em arquivos que você colocou num bucket S3. É isso que ele faz. Só que isso serve em determinadas situações. Por exemplo, os dados que você não precisa ter disponíveis no seu banco de dados, você faz um expurgo no seu banco de dados, pega dados... É uma das formas que eu gosto de usar. Você apaga os seus dados antigos, transfere primeiro para um S3, apaga da sua base de dados, roda lá um vácuo e tudo mais, deixa o seu banco de dados com uma performance melhor. E aqueles dados que são de quatro, cinco anos atrás que ninguém nunca consulta estão num lugar que, se algum dia alguém falar mas eu queria fazer uma consulta porque não sei o quê, porque é LGPD, porque isso, porque aquilo... aí você vai no Atena consegue fazer uma consulta uma consulta pontual. Mas para você ficar usando como ferramenta de banco de dados todo dia, pô, eu ia fazer uma piadinha porque o pessoal estava falando assim do preço do laptop quando eu falei aquele negócio que você emitou, mas é que você não estava. Eu devia ter falado, cara, com o que vocês cobram no Atena dá para comprar por hora um laptop desse. Bom, gente, então, resumindo, fazendo todo um trabalho de tentar documentar todos os processos, saber se tinha processos realmente úteis ou não, tinha muitos que a gente abandonou. Então, por exemplo, Airflow, tínhamos duas instâncias de Airflow e mais de 100 DAGs. Cada DAG, que é a unidade maior, você tem uma série de tasks, tinha alguns que tinham 30, 40 tasks. Algumas dessas tasks rodavam uma hora rodando, uma hora e meia, coisas desse tipo. Esse processo de quatro horas que eu falei mesmo, que era um parto todo dia, eu tinha que ir lá e mandar reprocessar porque dava para no Yamaha, eu tinha que restartar lá o cluster. O cluster levava 15 a 20 minutos para subir as seis máquinas. Então, lembrando, seis máquinas, quatro delas tinham 16 gigas mais duas de oito. Então, para dar o poder de fogo para o Spark chegar e pegar e fazer tudo o que ele precisava. Aí, depois de documentar... Eu descobri uma coisa depois. Você também sabe, acho que você não quer falar. das oito máquinas, só uma estava trabalhando. As outras não faziam nada. Uma por vez era usada. Por isso que sempre só tinha uma com processamento e as outras sem nada. Dureza. Eles foram, ao longo do tempo, aumentando para ver se ia mais rápido o cluster. Só que a tarefa que era feita era uma tarefa com uma única thread. Então, não espalhava pelo cluster. E aí, a tentativa era não, vamos colocar mais um para ficar mais rápido, vamos colocar mais um para ficar mais rápido, vamos colocar mais um para ficar mais rápido. Não os oito, mas acho que seis que eram usados para uma determinada coisa, eles iam colocando. Só que nunca ficava mais rápido, mas eles iam aumentando, porque as tarefas eram executadas. E aí, executava a primeira tarefa num nó, depois a segunda tarefa no segundo nó, e aí ficava assim, alternando. Mas, se ele deixasse um nó, levava as mesmas quatro ou seis horas. Isso diariamente, gente. Não é nada de rodar final de semana. E isso diariamente temos esse tipo de problema. Então, quando mudamos a solução de simplesmente usar Postgres, ali só tem a figura de um elefantezinho, mas temos várias instâncias ali. Mas, só para representar de que só precisamos usar, só precisávamos usar o iFlow, o Postgres, e o Redash para fazer o... É uma ferramenta de visualização, para quem não conhece. É a mesma coisa que o Mode, o Power BI... Só que o Web, tem alguns recursos bacaninhos. Open Source, trabalha com qualquer banco de dados que você imaginar, qualquer fonte de dados. Inclusive com a antena. Ele tem algumas coisas a mais que o MetaBase. Sim, tem mais coisas do que o... Nós usamos o MetaBase, nem eu estava na empresa quando eles usaram o MetaBase. O problema do MetaBase é que... Desculpa se tem algum fã de Java aqui. O primeiro problema do MetaBase é que ele é feito em Java. Então, assim, a ferramenta é extremamente pesada. E o MetaBase tem umas coisas que ele não faz, aí você precisa comprar uma licença de uma versão dele que pode fazer aquilo que você está querendo. Mas, assim, o Redash é muito melhor que o MetaBase e você não... Ele já vem com tudo. Para dizer que tem coisa que não funciona, eu tive que tirar o acesso a SQL Server de um Redash que eu instalei esses dias numa máquina ARM, naquelas máquinas da Oracle Cloud que tem agora a ARM Ampere A1, porque eu não estava conseguindo compilar para a ARM. Falei, como eu não vou usar o SQL Server da Microsoft, deixou eu compilar o Redash sem ele, aí eu não pude usar o Docker oficial, tive que gerar um outro container com o Redash só por causa disso. Mas, assim, é muito melhor ele. Não tem comparação. Nada pago. E, assim, todas as coisas que ele tem ele faz melhor do que o MetaBase. E ele... Ele não é bonito como o Mode. Eu acho ele mais bonito do que o Power BI. Aí tem uma série de outras ferramentas pequenas no mercado. Eu acho ele mais bonito do que o Tableau, mas tem... O Tableau também dá para você fazer aquela coisa de agendar para ele gerar PDF dos gráficos ou relatórios e enviar para um canal no Slack ou para... O que eu mais sinto falta no Redash é... Porque se ele exportasse, como tudo nele tem API também daria para chamar, se ele exportasse para PDF, eu poderia fazer uma rotina que usa API para gerar o PDF e mandar. Então, ou implementaria no projeto. Mas, a verdade é que a forma como ele trabalha com HTML dentro da página teria que mudar muita coisa para adicionar a funcionalidade de exportar para PDF. Então, é a única coisa. E mesmo que você vá no navegador usar o do Chrome, o gráfico não fica muito certinho, perde cor, um monte de coisa. mas, se você só quer analisar, e eu, sinceramente, sou do tipo que prefiro ter análise ali na minha mão do que ficar gerando documento que você envia para todo lugar e as pessoas ficam recebendo por e-mail, ficam imprimindo. Cara, vou fazer um desabafo rápido aqui, 16 e 29. Quando eu entrei na área de tecnologia, a promessa é vamos acabar com o papel. Tem alguma área que gerou mais papel do que tecnologia? Inventaram até um negócio chamado impressora para facilitar para as pessoas imprimirem em casa e gerarem mais papel na empresa. Então, assim, o Redash não é perfeito, mas ele é open source, ele é gratuito e, sinceramente, você paga por licença ferramentas como o Tableau e o Molde. Se eu tivesse que usar alguma dessas ferramentas, eu faria o seguinte, o Redash para a maioria das coisas e tiver algo específico que algumas pessoas precisam receber, aí eu usaria uma ou duas licenças de Molde só com as pessoas que entendem, mas não para visualizar, para gerar o relatório e mandar para um canal para o Slack ou para uma lista de e-mail da empresa, alguma coisa do tipo. Porque, senão as licenças ficam alto. O que era? Davam seis mil dólares lá as licenças todas, não era isso por mês? É mais ou menos isso. Só do Molde. Ele é mais bonito? É, claro. O Redash... O Redash é legal. Se a internet estiver legal aqui, depois eu entro no Redash para vocês verem, ele é bonitinho. Mas, respondendo a sua pergunta, entre ele e o Metabase, eu nem pensarei, nem estou falando porque é um efeito em Java. Se isso te atende bem e era parte de usuários, no Redash você tem como criar grupos, associar diferentes usuários, dá para fazer single saigon usando... A gente usava do Google, mas dava para usar da Microsoft ou qualquer outro. Outro tipo de editoria. Entendi. Isso. O Molde tem, o Tableau tem, o Power BI, eu não lembro se tinha. Mas isso é fácil de implementar no Redash. ao contrário do PDF. Um outro recurso legal do Redash é que você tem os esquemas de alertas. Então, para quem usa a AWS e conhece o CloudWatch, você pode definir alertas para ver coisas. Você pode fazer isso se você quiser ver métricas do banco de dados. Você pode botar para ele fazer uma consulta, dar qual é a condição e ele fica mandando ou via Slack ou você pode configurar uma da e-mail. Isso é bem legal. Ele faz uma consulta que tinha uma bem interessante que a gente fazia lá, que era ficar acompanhando as filas, que era uma empresa de crédito, era empréstimo, e tinha um motor de crédito que ficava analisando as pessoas. E tinha uma consulta que a gente ficava fazendo para ver quantas pessoas estão no motor ali esperando a aprovação ou pessoas que estão há mais de um minuto, por exemplo, e ainda não foi aprovado. Quando esse número era maior do que zero, o resultado da query, aí disparava uma mensagem para um canal no Slack para as pessoas falarem que está acontecendo alguma coisa. Tem gente que está parada no motor. Isso. Você pega a query dele e, de acordo com o resultado, você dispara também o e-mail ou... Dá para chamar uma API, ou... Você usa a de API para chamar o Slack. Na verdade, é e-mail e API. A granulidade dele é de um minuto. Pode botar para configurar para ele rodar de um minuto em minuto. Não faça isso. Não. Quer acabar com o banco? Só disso é que tem opção. Então, gente, como eu falei, aqui representa algumas instâncias de Postgres. O Airflow, tínhamos duas instâncias lá com quase 100... Mais de 100 DAGs, para dizer a verdade. Depois de fatorarmos tudo, isso se transformou em uma instância de Airflow com 51 DAGs, ou seja, de mais de 100 virou 51. Dessas 51, tem muita coisa nova que foi criada, ou seja, daquela 100 lá, a gente limpou muita coisa. Limpou, reestruturou, refatorou o código, então, deixou ele mais enxuto. Quando eu cheguei, ele estava precisando de fazer upgrade na máquina, não precisou mais. Então, ele já continua a mesma máquina lá, é 4 GB essa máquina. Então, um serviço da própria AWS, mas acabou que preferimos usar o não gerenciado. Tem Airflow gerenciado pela AWS, só que também era carinho. Eu tenho uma preocupação muito grande com custos, uma diversão minha, em todo lugar que eu trabalho, é ficar reduzindo custos e aumentando as features e fazendo mais rápido. É tipo um passatempo meu fazer um pouco mais rápido e gastando menos dinheiro. Sei lá, cada um se diverte com o que... Essa instância, só para vocês terem ideia, essa instância de hoje, usando um serviço gerenciado, daria 320 dólares por mês. E hoje, só paga a EC2, se não me engano, é 23... 22 dólares essa máquina. Então, mais ou menos isso. Uma tetézinha de storage. Pronto, só isso. Aí, vocês podem me perguntar, e todo aquele código que tinha de Python, lá nos notebooks, código de Spark, tudo aquilo ali, virou simples proceder de banco? Então, tudo aquilo que levava horas, eu falei só de um processo que levava quatro horas, mas existiam vários outros, que começavam à meia-noite e terminavam às sete e pouca da manhã, quando não dava problema. Quando não dava problema. Tudo isso hoje roda. Acabei escalonando, mas tem vários buracos na madrugada, mas, se eu somar tudo, hoje não leva duas horas para fazer as mesmas coisas que levava a noite toda, usando só proceder de banco. e as proceder ficam fazendo isso aqui. Eu vou na fonte de dados e trago para a minha instância, lá onde é o repositório, onde eles geram uma série de relatórios e tudo. Então, a mágica do FDW é isso, permitir que você faça esse tipo de coisa. Como eu falei antes, não usamos o CSV, porque os arquivos ficam em S3, mas usamos a extensão que a própria AWS disponibiliza para o Postgres, Exatamente isso. O que o FDW faz? Porque todas essas ferramentas... Vou resumir como é que era... Por que as coisas eram tão difíceis? Porque aquele monte de ferramenta que a gente está falando aqui... Vou dar uma ideia para vocês. Talvez eu fique um pouco nervoso, porque eu fico emotivo toda vez que eu lembro disso. Era mais ou menos aqui. Esse aqui é um agendador de tarefas. Aí ele usava o AWS Glue por alguma razão para acessar o Atena, algumas coisas de parquê e também do Postgres. Tinha coisa que estava, não sei porquê, mapeando no Glue para o Postgres para acessar. E aí usava o IEMAR para executar tarefas que usavam o Spark. E ainda antes disso tinha um headshift, que não tem porquê, porque você trocar um Postgres... O headshift tem utilidades, mas é quando você tem um banco muito grande. E não é o caso nem nosso e nem de nenhum de vocês aqui, pelo que vocês responderam sobre os tamanhos das bases de dados. E aí fazia um monte de coisa usando isso daqui, jogava no S3 com parquê. Aí era um inferno. Mas é assim que vocês não conseguem imaginar. Mas o problema não é que eles faziam isso, é que talvez alguns de vocês não reconheçam, mas toda empresa usa essa sopa de letrinhas quando vai fazer data. e eu não consigo até hoje entender porquê. Mas o dado tem o valor de data lake? É isso que a gente vai falar, mas colocamos tanto data lake quanto data ware dentro de um Postgres. Só para entender o que é... Ele falou bastante do FDW, mas o básico do FDW é assim, ao invés de você ter uma ferramenta rodando em Python, que vai lá, acessa um CSV, vai lendo linha a linha e vai dando inserts num lugar ou guardando em outro, você usa o Postgres e faz uma query que acessa esse mesmo dado. ou você tem vários bancos de dados da empresa e precisa centralizar num data lake ou num data ware, o que é que você faz? Esse Postgres, ele vai mostrar daqui a pouco como, inclusive os comandos, a gente faz uma conexão de um Postgres para outro ou de um Postgres para um MySQL ou de um Postgres, inclusive dá para fazer para REST API, e dentro do Postgres, você faz um select, que ao invés de executar naquele banco, ele vai executar num banco de dados remoto. que pode ser um CSV, pode ser um outro Postgres, pode ser um MySQL, um SQL Server, ele acessa um outro banco de dados, só que quando você está fazendo o select, os inserts, você enxerga isso como se fosse uma tabela local, mas ela não é uma tabela que existe, ela é uma tabela estrangeira, ela está num outro lugar e, às vezes, ela é de um dado totalmente diferente. Só antes de continuar explicando, ele falou sobre data lake e ser dados não estruturados. Normalmente, o que o pessoal faz para um data lake? Pega uma série de fontes de dados, cada um de um lugar, usa um monte de ferramentas para cada um desses dados e, no final, coloca tudo num lugar, que é um data lake, e depois roda um outro processo que faz o quê? Pega coisas do data lake e joga de maneira analítica num data lake. basicamente é isso. Dados da empresa, que pode ser da empresa, de parceiros, passa por um processo que leva horas, que joga dentro de um data lake para depois fazer algumas consultas analíticas e gerar dados dentro de um data lake. Tiramos tudo isso e um postgres é usado como data lake, um postgres é usado como data lake e ele faz tudo o que tem que fazer. Na verdade, quando vocês olharam, vocês vão falar que é tão simples. Deixa eu ver como está o nosso tempo para contar o que foi. Eu cheguei num fim de semana, testei se isso funcionava. Enquanto eu estava testando, aconteceu uma coisa engraçada que era em segundos a gente transferia um milhão de registros de um banco de dados para outro. coisa que antes levavam horas. Sabe quando você faz uma coisa e você fala assim, não, tem algo errado, deixa eu testar de novo, deixa eu consultar, deixa eu ver se essa informação está aqui. Não pode ter levado 12 segundos. É impossível que tenha levado 12 segundos. Aí você faz de novo, dá o mesmo resultado, olha, até que chega uma... Eu passei mais tempo para ter certeza que era aquilo mesmo que estava acontecendo e que eu não estava fazendo nenhuma merda do que realmente o tempo de... de fazer a operação, porque é muito simples. Então, basicamente, o que a gente está falando aqui é tiramos todas essas coisas que a data-lake normalmente pensa no S3, com o CSV, parqueio, usar o Atena para acessar. Trocamos tudo isso, como no começo da apresentação, tudo o que vocês precisam é só do post, segredos. Ah, eu coloquei isso aí porque eu achei tão bonitinho, o nosso BBB, ficou o nosso BBB, que é bom, bonito e mega barato, porque foi uma coisa assim de milhares de dólares para dezenas de dólares, não estou falando nem de centenas. Eu vou pular isso aqui porque a gente acabou falando. Omar, é contigo aí. Então, basicamente, a sequência para você configurar isso, obviamente, houve um estudo para saber o que fazer, então, por exemplo, temos o data-lake, chamamos de data-lake, tem um data-ware, a ideia é que um seja usado para operações do dia-a-dia ou operacional ali mesmo, do back-office, e o outro seja usado para realmente para a parte de analytics, então, a modalidade é diferente, tem alguns processos diferentes, mas, basicamente, é isso. O Create Server é para você dizer assim, estou criando um servidor e esse cara vai apontar para alguma coisa fora do meu Postgres, pode ser até outro Postgres, mas pode ser qualquer outra coisa, nesse caso aqui usamos Postgres. Então, aqui você vai definir o que é, podia ser MySQL, podia ser Oracle, SQL Server, o que foi, CSV, qualquer coisa, até já existe até para parquer, para o formato que o Spark normalmente usa, que o Athena gosta, mas, não podemos usar dentro do RDS, aí seria só se tivéssemos um SE2 com Postgres, aí poderíamos usar isso. Então, poderíamos ler direto o parquê que está lá no S3 e fazer consultas normal, como se fosse uma tabela nossa. Então, aqui, basicamente isso, você define quem é o servidor, então, depois que você define o servidor, aqui ele vai saber com quem se conectar, você, isso aqui é opcional, depende do tipo de arquitetura que você quer, se você quer um usuário só para isso, se você não quer, mas pode ser opcional, mas aí você pode criar um para dizer que esse cara chega lá e aqui, é um detalhe, esse cara aqui, oi, isso, então, aqui você pode ter opções que você pode dizer que esse usuário é o usuário XYZ no banco externo. Estou dizendo banco porque é o nosso caso aqui, mas que exige autenticação, então, eu poderia dizer aqui, imagina que você está em um Postgres e o outro Postgres para você se conectar precisa de um usuário e senha que é diferente do que você está nesse, aí você cria a conexão. Tem parâmetros, a gente não colocou aí, mas tem parâmetros para passar a senha. Tem, porque você está conectando a ele. Pode ser um usuário que já exista lá para qualquer outra operação, pode ser um usuário específico para isso. No nosso caso, a gente criamos um específico e damos somente permissão de leitura. Você criou um específico, eu inicialmente não fiz com um específico, não. Não, eu fiquei... Mas eu não me orgulho disso, tá? Então, criamos um específico na outra ponta e só tem permissão de leitura para evitar qualquer tipo de retorno para os bancos de produção. Um esquema local, o que acontece? Logo nas primeiras versões não eram assim, mas hoje, ainda bem que é, temos esse comando aqui, Import Foreign Schema, que é, eu digo lá, no meu banco, XYZ, no esquema public, entrega todas as tabelas. Aí, como eu disse que ele é para jogar aqui, ele vai jogar todas as tabelas aqui. Pode ser público, como pode ser outro. Tudo depende de como você queira organizar seus dados. Só um detalhe, ele não está jogando os dados mesmo nesse banco ainda. O que ele está fazendo é criando uma tabela que é uma tabela virtual que ela aponta para o que está no outro banco. Tem uma coisa muito interessante, ele é que vai importar no esquema todas as tabelas do outro servidor, inclusive poderia ser de um SQL Server, de um iSQL. É muito engraçado que a sua conexão cair, você faz um select nessas tabelas aqui e aí ele dá uma mensagem de timeout de conexão, qualquer coisa de conexão. Aí você faz de novo, ele tenta conectar. Se não estiver disponível, ele fica dando a todas as queries que você executa, diz que... Porque ele não está com os dados aqui no servidor, você está usando o Postgres para ler um dado que está em outro lugar. Então, assim, não é uma cópia direta, é só realmente uma representação do externo. Tem coisas bacanas quando você cria, você tem um comando próprio para você criar foreign table e você pode, inclusive, mudar nome dos atributos, mudar uma série de coisas. E aqui, no caso, do jeito que está esse comando aqui, ele vai trazer todas as tabelas, mas ele tem a opção de você limitar e dizer assim, eu só quero tabelar a BC. Porque é assim, ah, só me interessa três, eu não preciso trazer cem tabelas. Então, ele tem essa possibilidade. Então, é isso. aqui, o limit to, então, aqui eu só importei uma tabela, ela podia ser uma lista separada por vírgula. Aqui, um exemplo, de como seria um create foreign table. Ele tem muitas mais opções aqui para você mapear, você diz assim, ah, nessa tabela aqui, nessa tabela estrangeira, eu chamei a chave, não está com o primário, mas eu chamei a chave de ID, mas vamos dizer que no outro lá seja ID XYZ. Você pode fazer esse tipo de mapeamento. Então, fica bacana que você consegue até, assim, ah, se o banco de origem não for normalizado ou não está dentro do seu padrão de nomenclatura, você pode fazer isso nesse momento. Isso aqui está meio espaçado, mas é um comando só. É, tudo isso aqui, até aqui. Só para entender, na tela anterior importamos todas as tabelas do esquema. Nessa daqui está importando só uma. E essa de baixo é o jeito difícil, que é tabela por tabela, você cria uma tabela porque o que isso aqui faz ou da tela anterior é fazer automaticamente o create table, foreign table de todas as tabelas de uma vez só. Aqui não, aqui você tem que fazer manualmente. Quero criar uma tabela dessa no meu esquema local, o servidor remoto, qual é o esquema que está lá e qual o nome da tabela no servidor remoto. A gente usou em algum lugar desse jeito aqui ou não precisou? Nunca. Era muita tabela para fazer create table. Uma outra coisa, se vocês usam pgadmin, por exemplo, vocês não vão encontrar isso aqui lá na preview ou na tables, você vai encontrar em foreign tables, fica um pouco mais acima. às vezes você esquece e fala, pô, cadê a tela tabela? Você está procurando no lugar errado. Eu vou tacar em cima. Então, assim, é basicamente isso. Tem uma próxima tela que tem alguns parâmetros que você pode usar que fazem diferença. Eu mudei a ordem porque eu achei que era legal falar de como fica o LT e o ETL. Pode seguir. Então, basicamente, para trazermos dados de produção ou acrescentarmos ou sincronizarmos, como queira usar o termo, é basicamente isso aqui. Para cada tabela, obviamente, algumas têm uma estrutura diferente, temos que fazer algum tipo de transformação, então isso aqui ficaria um pouco mais complexo. mas se eu quero trazer y-litres, a tabela da origem para onde eu quero, isso aqui resolve. Então, é muito mais simples do que centenas de linhas que tinham de código em notebooks, de código SQL também. Isso aqui podia ser um insert into, essa tabela é a tabela local, aí agora a gente está importando mesmo, está fazendo um select na tabela que é do servidor remoto e dando um insert automaticamente num único comando. poderia ser um select asterisco front table a primeira vez que você faz. Por que a gente faz isso daqui? O que isso aqui está fazendo é pegando o max ID da tabela atual, porque suponhamos que o último ID que eu incluí, isso é porque é um ID alto incremento, o último foi o 1.100. Eu não preciso importar o 1.100 de novo, eu tenho que importar tudo que é maior do que 1.100 para ir no banco remoto e buscar os que são maiores do que isso. E aí, tanto que eu pego o ID que seja maior. Então, eu dou um select no banco de dados remoto de tudo que é maior do que 1.000, trago e dou um insert num único comando. É isso que eu estou falando que levava horas, aí começou a ser feito em segundos. É muito absurdo. Inclusive, não sei se vocês sabem, se vocês estiveram usando a AWS, isso vale para o Google também, quando você pega instâncias maiores, muita gente não olha isso, mas a transferência de rede, a banda de rede das diferentes classes de máquina também muda. Não é só a memória, processamento, muda também. Então, você tem uns que são de 1 gigabit, tem de, acho que 6, 8, alguma coisa assim, tem uns de 10. Se você tem uma instância um pouquinho maior que a de 10 gigabits, isso aí você fala, não, ele não fez isso. Você fica assim, puta, não pode ser. Você faz o select de novo, olha, vai ficar que nem eu, a tarde inteira falando, não, não rolou, não pode ter sido tão rápido. Aqui, esse exemplo aqui, do DaLeste, é porque especificamente aqui, nesse exemplo aqui, essa tabela, acabamos que, na produção, vamos limpando ela. Então, eu não, é que esse aqui, não é exatamente a regra que usamos, mas, por exemplo, se eu quiser manter os últimos 3 meses nisso aqui, eu poderia usar um campo data lá, de data lá, da tabela, e podia apagar os últimos 3 meses, porque depois eu já copiei isso no meu, no meu data lake, ou não que vocês queiram usar. Então, eu consigo ficar limpando essa tabela de produção e trazendo para cá e armazenando isso aqui como histórico. Essa é basicamente uma tabela de log, no nosso caso, então, não precisa ficar na produção, uma vez que você transferiu os dados para o data lake, em postgres, de um postgres para outro postgres, mas, lembrando que o servidor remoto podia ser, como é um postgres, você consegue também, no servidor remoto, você não precisa executar o comando lá, você executa no seu postgres aqui local e manda dar um delete no servidor remoto. E é o que a gente faz aqui, basicamente um expurgo daquilo que já foi importado para o data lake. Claro que, se a fonte de dados fosse um CSV, não daria para dar o delete assim por linha. Quer dizer, não dá, nem no parqueiro. É read only, não é? Então, isso é um dos exemplos, existem outros, trabalhamos com outros lá, então, aqui só trabalhamos com novos registros, mas existe outra lógica para trabalhar com os registros que foram alterados, mas usando o mesmo princípio, acessando as tabelas remotas e verificando. Então, por exemplo, eu uso muito o NotExist, eu verifico assim, o que é que tem aqui que não existe aqui? Então, ele vai me dar o pacote, de novo, isso seria uma outra opção para isso aqui e eu posso dar um insert. Então, rapidamente eu consigo fazer esse tipo de operação mesmo com bancos remotos. Isso é fantástico. Mas o legal é que assim, isso aqui, eu até tenho uma tela aqui com a DAG mesmo pronta. Eu sei que está difícil de ler, mas é a DAG em Python, com os dois comandos, o de insert, vamos voltar lá, porque agora mostrou até o nome real das coisas. Não adianta nada, está gravado, eu vou falar, não, tem que apagar do segundo tal até o segundo tal. Mas essas DAGs, elas eram centenas, mas assim, de linhas emaranhadas, chamando biblioteca, um monte de coisa usando, esperando algo acontecer e virou basicamente uma DAGzinha que você executa dois, em alguns lugares você executa três ou um só, mas só executando um comando SQL simples assim que já resolviu o problema. Esse está por ID, mas tinha uns que eram que eram por data, outros usavam outros, os filtros aqui eram um pouquinho diferentes dependendo da DAG. Mas o lance é que toda aquela parafernália pode ser feita só com conhecimento de banco. Então, ao invés de você conhecer um monte de ferramentas, um monte de coisas, você troca tudo só pelo seu conhecimento de SQL e resolve todo o problema de data só com SQL. Lembrando, a gente está falando aqui de coisas que tem até um, dois, três teras. Você não vai fazer isso, obviamente, se você tiver 50 teras de dados, foi o que eu falei lá no começo, não existe bala de prata, essa é uma solução, porque nós gastávamos como se a gente tivesse uma base enorme, mas a verdade é que 99% das empresas... A gente lê, mas o iFood faz assim, mas o Google faz assim, mas... Eu adoro quando o pessoal fala, a Netflix faz assim, eu falo, e por um acaso, você tem um serviço de streaming para usuários do planeta inteiro? Então, assim, dá para fazer uma coisa simples, fácil de manter. E, cara, é absurdo. Depois, acho que o Omar pode pegar o computador, vale a pena procurar ele, porque eu não tenho mais acesso no trabalho lá na empresa, ele mostrar algumas coisas para vocês, vocês vão falar assim, meu, é muito simples isso, não é possível que vocês só fazem isso e funciona. Aqui são algumas das options, de alguns daqueles comandos. Então, hoje, acho que eu só usei o Use Remote Estimate e o Fetch Size. O que é que o primeiro faz? ele, por padrão, vem falso. Se vem falso, ele tenta, ele tenta fazer um count da tabela, para pegar algum tipo de estatística e saber que caminho ele vai fazer para poder fazer um joy ou a consulta que você, mesmo que se fosse um select simples, lá na tabela remota. Se você colocar ele como verdadeiro, você está dizendo para ele, ele vai pegar aquela sua consulta, vai rodar um explain lá no remoto, aí vai pegar as estatísticas do dado remoto para poder ele saber como vai executar isso. Então, assim, dependendo se for tabelas grandes, isso vale a pena porque ele acaba, tem esse overhead desse explain lá, mas acaba valendo a pena porque ele está pegando dados, as estatísticas mais recentes. Quando você não faz isso e a tabela tem alta taxa de escrita, muda muito, recebe um milhão de registros por dia, então, ele vai fazer a diferença depois de um tempo e vai começar a ficar lento. Então, para algumas está verdadeiro, para outras está falso, tudo depende de cada um, então, para você analisar. O fat size, ele diz a quantidade de registros que ele fica movimentando de lá para cá. Então, você pode aumentar se você dizer, pô, minha tabela é grande, uma tabela de um milhão de registros, pô, eu não vou trazer de 100 em 100, vou botar de mil, 10 mil, isso você precisa monitorar para poder ver como é que está a rede, como é que está o IOPS, no caso da AWS, tem que ficar sempre olhando, se for uma instância do tipo, aquela, que usa Burst, que usa Burst, então, isso faz diferença, porque às vezes dá um pico assim, o Burst tem um limite de tempo para ficar funcionando, aí, se aquilo começar a pesar, você vai diminuir esse tamanho, o legal é que você pode definir isso por server, ou seja, eu criei um servidor e digo que o padrão dele é X, há mil registros para todas as tabelas, mas, pô, aquela tabela precisa de 10 mil, eu posso ir na configuração da foreign table e dizer que o fat size dela é diferente, tá? Essas duas aqui, ele acaba, quando ele usa, e quando isso aqui é verdadeiro, ele faz, pega as estatísticas lá da tabela remota, ele automaticamente atualiza essa informação aqui, para fazer com que ele consiga entender melhor o que ele precisa fazer e fazer a consulta da melhor forma possível. alguns problemas, alguns problemas, nem tudo, são flores. Se você tem tipos customizados, se você cria algum tipo lá, você precisa jogar isso antes. Antes de importar, você tem que criar o mesmo enum ou o mesmo tipo, sabe quando você cria um tipo diferente no post, você tem que criar no banco local, porque senão, quando ele importar, não existe, aí ele fala que não existe, não funciona, então você tem que criar todos. uma das coisas que eu tenho dito para o pessoal é evitar usar enum, eu tenho evitado usar enum. Tem gente que defende, enfim, mas eu tenho. Então, isso é mais uma observação. A gente está com pouco tempo, então, só falar rapidinho aí. Não usem o Aurora. Pronto. Não, o Aurora Serverless, não consegue, primeiro, o Aurora Serverless não é um Aurora padrão, então ele não consegue se conectar no servidor remoto. E a data, WS fecha a porta, ele não consegue se conectar. Então, quando você cria o servidor e vai tentar fazer conexão de um servidor para o outro, não funciona, mesmo que você abra no Security Group. E aí, eu ia falar que tem extensões, mas o Omar já falou, extensões para importar CSV direto dentro do Postgres, com um único comando, inclusive, indo no S3. Perguntas? O VS consulta, no caso do Postgres, é uma ferramenta analítica. Ele guarda um cache, que ele guarda esse dado, ou ele fica em tempo real? Ele guarda um cache, inclusive, na configuração, você tem um banco também, e, além disso, você usa um Redis, também configura nele. Ele usa um Redis, eu até tenho, se você precisar, o Docker Compose subindo o Redis e o Redash e o CAD, já com certificado SSL, é praticamente mágico. ele tem um esquema, por exemplo, assim, eu entrei no painel A, aí fui e atualizei manualmente, beleza? Aí, daqui a um minuto, você entra, você vai ver lá que foi atualizado a um minuto. Dependendo do que você queira, não precisa fazer nada, você não precisa atualizar mais nada, porque ele armazena esse resultado e ele vincula. Aí, o banco dele, ele usa também um banco Postgres para armazenar a meta-dados e você tem acesso a tudo isso. Então, você consegue fazer umas coisas bem bacanas, fazendo painéis dele e monitorando ele mesmo. E barato. Aí, depois que vocês economizarem uma fortuna da empresa que vocês trabalham, vocês vão mandar uma mensagem para o nosso e-mail falando assim, diga o endereço que estamos mandando algumas cervejas artesanais para vocês. Não tem restrições vigentes. Fiquem à vontade. Tem alguns links aí. Se alguém quiser tirar uma foto, tem um minuto. Pode falar. Você chegará a usar o atletado para alguma coisa para conseguir a gente ter uma compreensão de dados? Eu já usei, sim. Mas é que, dependendo do que for, eu acho ruim deixar disponível ali. Eu acho ruim deixar disponível, porque a gente pode até falar lá fora, porque o problema é que aí todo mundo vai ficar consultando toda hora. É melhor trazer os dados para esse banco já do jeito que você precisa, porque senão toda hora bate aqui e acessa no outro, bate aqui e acessa no outro. Acaba não tendo performance. Mas, assim, no dia a dia, você vai validar alguma coisa e você acaba usando. Você faz esse tipo de coisa, não só os processos automáticos. Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado.